Tudo bom, pessoal? Eu achei um artigo super bacana aqui e eu quero trazer aqui pra vocês porque muita gente... Eu, particularmente, fiquei surpreso, né? Esse é um artigo aqui da Visual Capitalist e ele fala aqui quais são as línguas mais faladas em cada um dos estados americanos, obviamente, depois do inglês. Alguns deles, inclusive, é até mais do que o inglês. Mas eu vou trazer aqui pra vocês lerem. Vou deixar aqui na descrição também como curiosidade pra vocês. Mas em alguns eu confesso pra vocês que eu até fui pego de surpresa porque eu não tinha a menor ideia, não fazia a menor ideia com relação a isso. E outros eu até concordo, né? Então vamos começar aqui. Eu vou pegar só alguns pra vocês entenderem. Vai ser bem bacana aqui, né? Então vamos começar pela Flórida? Muitos brasileiros falam Ah, eu quero ir pra Flórida, eu quero ficar na Flórida. Flórida é o puxadinho do Brasil. É o Brasil 2.0, isso e aquilo. De certa forma, eu até concordo. Comunidade brasileira na Flórida, ela é muito grande mesmo. Mas o português não é sequer o terceiro idioma mais falado na Flórida. Você sabia disso? Se vocês forem colocar aqui, são duas pesquisas que eu peguei, tá? Eu vou deixar uma delas aqui embaixo, outra se vocês quiserem é só você clicar nela própria. Tem os outros dados ali. Então vamos lá. Ela coloca aqui, como a língua mais falada na Flórida é o espanhol. Mais até do que o inglês. Vocês sabiam disso? E depois é o inglês. E depois é o haitiano. E aí eu me lembro muito da época que eu morava em Miami, onde tinha uma comunidade haitiana gigantesca. Realmente tinha muita coisa. Inclusive você ia ali em alguns postos de serviço público, né? O social security. Ou você ia pra algum banco. Principalmente você chegar a ver alguns bancos. Tinha ali em três línguas. Tinha inglês, espanhol e crioulo. Tá? Tinha essas três línguas ali pra você ler. E aí depois vem o português. Outro lugar aqui que eu achei muito curioso. Essa aqui com certeza absoluta. Eu imagino que vocês sabiam, né? New Jersey, Connecticut, Rhode Island, é o português. Logo depois do inglês vem o português aqui, que é muito falado ali também. Assim como em Utah. Utah eu também não imaginava que tivesse uma comunidade brasileira e portuguesa. Aqui não é português só de brasileiro, tá? É brasileiro e português. Principalmente aqui em Jersey tem uma comunidade portuguesa muito grande ali. Se vocês pegarem a região de Newark, tem uma comunidade portuguesa muito grande ali. E em Utah também tem uma comunidade brasileira e portuguesa lá. Principalmente em Utah. Eu tenho muitos amigos que estão morando lá. E lá tem uma comunidade mormon muito grande também. Então a gente tem visto que muitas pessoas têm buscado a região de Utah, que é um lugar sensacional. Na minha opinião é um pouco frio, mas é um lugar sensacional. Sensacional. Muito, muito, muito legal. Gosto muito de Utah. Vamos para Michigan, que é um lugar que para mim foi super curioso também. Quando você vai para Michigan ou Ohio, você tem ali o inglês como primeira língua e a segunda língua você tem o árabe. Aquela região tem uma comunidade árabe muito grande. Eu nem imaginava que fosse isso. Mas se você for ali, por exemplo, para Vermont ou New Hampshire, você vai ter ali uma comunidade francesa muito grande. Aquela região de Maine, Vermont, New Hampshire. Está muito perto do Canadá ali. Principalmente em algumas cidades onde você tem uma incidência muito grande da língua francesa no próprio Canadá. Às vezes até muito mais do que o inglês. Você vai ter ali essa situação. Aí, vamos lá. Aqui, não me surpreendeu. Até porque a Cris, minha sócia, ela é descendente de coreanos, de sul-coreanos. E ali na região da Virgínia, Washington, D.C. e Geórgia, são as regiões onde você tem a predominância da língua coreana. Curioso, eu não sabia disso. Eu até imaginava. Porque eu sei que ali realmente tem... Quando eu sempre vou lá para o escritório, eu acabo, estando junto com a Cris, acabo conhecendo muitas pessoas que são da comunidade sul-coreana. Ou até alguns norte-coreanos também que são refugiados, que foram para lá. A gente acaba vendo. Então, isso eu já imaginava. Mas eu não imaginava que era tão grande assim a comunidade ali a ponto de ser a segunda língua mais falada ali na região. E aí, se vocês pegarem aqui... Isso é muito curioso. Se vocês pegarem aqui de Nebraska, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana e North Dakota. Ou seja, ele pega toda essa área aqui em cima. A predominância é o alemão. E aí, se vocês forem olhar, nós vemos ali que tanto em Nebraska, como no Colorado, como no Wyoming, nós temos muitas fábricas de cervejas artesanais aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro, eu tenho um amigo meu que mora em Nebraska. Ele realmente tem ali uma... Ele sempre me convida para ir lá, para ir provar as cervejas artesanais que tem ali. Então, realmente, é uma comunidade muito grande ali, essa comunidade alemã. E aí, obviamente, vamos falar da Califórnia. Califórnia que se tornou aí... Assim como o Texas, né? Aqui no Texas, se vocês forem olhar aqui, nós temos muito... Texas e Oklahoma. Nós temos muitos... Aqui você vê muito na rua, muito indiano, muito britânico e muito chinês. É o que mais você vê aqui. Muitas pessoas perguntam, poxa, Daniel, mas no Texas a gente está perto do México? Tem muito ilegal? Tem muito mexicano? Eu não encontro esses mexicanos aqui. Óbvio que deve ter regiões com um pouco mais, outras com menos, mas assim, eu não vejo os mexicanos. O único mexicano realmente que eu conheço, que eu tenho contato, assim, no dia a dia, e se é que dá para chamar isso de dia a dia, é o moço que limpa a piscina de casa. Mais ninguém, tá? Todos os outros são ou americanos ou de outras nacionalidades. Mas aqui ele coloca como vietnamita, a língua mais falada. O que é muito curioso, porque sim, se você andar por Houston, você vê muitos, muitos, muitos restaurantes vietnamitas. e eu conheço, assim, de pessoas, assim, com que eu tenho contato direto, eu conheço uns quatro ou cinco vietnamitas. Então, realmente, é um lugar onde tem muito, tá? Mas, honestamente, eu pensei que, realmente, a língua, o inglês é o que você fala no dia a dia. Pouquíssimas pessoas eu falo em português aqui. O inglês é o que você fala no dia a dia. Mas, você vê muito britânico na rua. Vê muito indiano, principalmente nessa área de saúde. Médicos, enfermeiros, veterinários, toda a área de saúde aqui, você vai ver, é muito indiano. E aí tem os vietnamitas também, que estão aqui. E eu nem fazia ideia disso, que era a segunda língua mais falada aqui. E na Califórnia, como eu estava falando, é o chinês. E isso é curioso, porque a gente tem percebido que muitos desses chineses estão se mudando da Califórnia para o Texas, principalmente para a área de Austin, por causa das Big Techs que estão indo para lá. Então, nós temos percebido, sim, que muitos desses chineses têm saído da Califórnia e ido para lá. Mas, na China, na Califórnia, que talvez até alguns possam entender que seja também China, é algo bem curioso essa comunidade, e principalmente por causa dessa área de tecnologia. Certo? Eu vou deixar então aqui para vocês, porque senão a gente vai ficar falando de cada um dos estados aqui. É super curioso isso aqui. Ele traz alguns outros estudos também que eu acho que são super interessantes aqui para quem pretende vir para cá, principalmente para tentar buscar alguma comunidade onde tem aí um pouco mais de afinidade, não só pela língua, mas também cultural. A gente vê aí essas questões de traduções mudam muito as tradições de cada um dos países, da cultura e tudo mais. Vale a pena vocês olharem. eu vou deixar aqui na descrição. Quem tiver algum tipo de comentário, se você mora em um desses estados, comenta aqui o que você acha disso, dessa pesquisa. Está certa? Está errada? Tem muitos desses aí no seu estado? Ou não tem ninguém? Você nunca ouviu nenhum tipo dessas etnias aqui no seu estado? Deixa aqui um comentário. Com certeza ajuda bastante. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.